Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo muito especial. Esse vídeo é para falar um pouco das aplicações reais do Delphi em um ambiente um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Nas últimas semanas eu participei da feira Hospitalar. É uma feira muito legal, focada na parte médica. E nessa feira eu encontrei um grande amigo meu. E esse amigo, ele me mostrou algumas aplicações reais dentro do Delphi na prática em ambiente hospitalar. E eu queria muito repassar esse vídeo para vocês. Eu queria que vocês vissem e mais que isso, comentassem aqui embaixo o que vocês acharam dessa aplicação. Legal? Acompanhe o vídeo aí. É um vídeo muito legal que a gente fez lá na feira e espero que vocês gostem. Tá bom? Um grande abraço. Acompanhe aí. Fala pessoal, tudo bem? Olha só o que eu encontrei aqui na feira Hospitalar. Esse projeto do Rodrigão aqui, meu amigo da Meta Hospitalar. Ele desenvolveu aqui um projeto em FMX. Eu vou querer que o Rodrigo explique um pouquinho esse projeto. Porque para mim é sensacional esse projeto. É realmente revolucionário. Eu nunca vi nada parecido com isso na área hospitalar dentro do Delphi. Rodrigão, obrigado aí, cara. Explica um pouquinho para a gente como é que é esse projeto que você fez aqui e a utilidade dele para a gente. Obrigado, Gabriel. Eu agradeço por você estar aqui nos visitando. Bom, esse projeto é o seguinte. É o que nós chamamos de cama conectada. Onde nós obtemos dados do leito do paciente indicando algumas questões. Mas um dos principais problemas em uma unidade hospitalar é o risco de queda do paciente. O paciente cair. Perfeito. Então a cama, ela faz um monitoramento através de sensores na cama. Como grades abaixadas, freio solto, altura da cama, ângulo de dorso, ângulo de pernas. Tem uma posição que é o paciente de cabeça para baixo, que se chama trend. E uma outra que o paciente fica em pé, que é procliva. Então ele pega esse conjunto de informações e me produz grau de risco de queda do paciente. Me produz também que tem uma coleta de dados através de um sensor que me entrega frequência cardíaca, frequência respiratória, sem nenhum tipo de contato direto com o paciente. Tudo isso, a cama, a eletrônica da cama, capta essas informações e entrega no API Delphi, em Delphi. Com certeza. E depois vários micro serviços usando o Delphi e essa aplicação FMX mostrando esses dados coletados. Então, basicamente o seguinte, a cama é uma cama já inteligente, integrada. E através dessa integração você consegue subir essas informações que a cama gera para você no API. E aí você consegue ir monitorando esse usuário, que seria o paciente, né? Se abaixar a grade da cama, já aciona. Se abaixar a grade, ele vai me acionar aqui. Então, à medida que eu vou fazendo as interações com a cama, ela vai me mostrando. Então ele me olha, perna, a grade da perna, do lado direito da cama foi abaixada. Então, como essa cama está elevada, ele está me indicando que o paciente tem um grau 2 de risco de queda. Porque tem dois elementos que propiciam a queda do paciente. Que é a abertura da grade e a cama alta. E todo esse layout também aqui, tudo é Delphi? Tudo isso aqui é Delphi. Tudo isso aqui é FMX. Cara, você é muito louco. É subir o nível. É. Como se diz, algumas pessoas fazem algumas integrações simples. A gente vai um pouquinho além disso aí. E como é que é o lance do batimento cardíaco? Como é que é a identificação do batimento cardíaco do paciente sem ter nenhum tipo de aparelho conectado ao paciente? Isso. Nós temos um sensor que fica aqui no dor, se você quiser ver aqui comigo. Nós temos esse sensor, que é um sensor de fibra ótica extremamente sensível. Que ele trabalha aí com o termo técnico que é defração de fibra ótica. Ou seja... Defração? Isso. Defração não. Difração, né? Difração. Difração de fibra ótica. Ou seja, o raio de luz que passa, ele tem uma variação de acordo com o batimento cardíaco e com a respiração. Então isso aí, com a nossa bela e boa matemática, nos traz... É legal que é translúcido essa tela, né, cara? É, essa é uma tela translúcido que a gente usa para poder fazer essa demonstração. Tem que ser translúcido para ver o paciente do outro lado? Não, na prática, na prática, a tela é mais para demonstração. Porque normalmente esse ambiente fica no poço de enfermagem. Ou numa central de monitoramento que normalmente possui nas unidades hospitalares. Rodrigo, só dá uma puxadinha aí para... Boa. E, não, sensacional. E a outra aqui? Vamos ver a outra agora? Olha só, pessoal. Essa é a outra aqui, o Rodrigo desenvolveu... É... Utilizando também FMX, né, Rodrigo? Essa aqui... Dani, mostra essa tela aqui, por favor. Aqui a gente foi um pouquinho mais longe ainda. Aqui é FMX controlando a cama. Então, essa aqui é uma aplicação feita em Bel, que é a FMX, que faz todo o processo de movimentação da cama. Vai lá, vai lá. Então, aqui eu estou apertando para elevar a cama e a cama está sendo elevada. E essa é uma aplicação FMX que está rodando, comunicando via porta serial com toda a eletrônica da cama. Olha isso. Cara, isso é muito massa. Caraca. Cara, parabéns aí. Parabéns. Sensacional. Parabéns mais uma vez, né, que... Assim, você está dando aula aqui para a gente, para mostrar realmente as atividades, né. A gente está muito preso em RP, PDV, emissão fiscal. E aí, do nada, você chega aqui numa puta feira relacionada à área da saúde, que é uma área muito legal. Poder ver o software não só sendo um software de registro, né, um CRUD básico e se controlando algo que é essencial até para salvar uma vida, né, cara? É, e mesmo assim, a gente tem falado muito de automação comercial, automação não, de IoT nos últimos anos, né. Mas, normalmente, a gente fica ali, ah, vou acionar uma lâmpada, vou coletar uma informação, uma janela está aberta. Aqui, a gente elevou um pouquinho, um pouco o grau do IoT, né, onde a gente pegou uma aplicação na área da saúde para ajudar a salvar vidas com IoT e, principalmente, com o Delphi, que alguns dizem que está morto. Dizem que está morto, dizem que não funciona, né? Está aí, ó. Valeu, cara. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado aí, ó.